Vamos ao WhatsApp, recado do telespectador, DDD33, 99111443, já mandei um beijo pra menina Alice aqui, netinha do mudico, beijo pra ela, filha da Priscila, Priscila, você sumiu, vamos ver aqui, boa tarde, Nico, sou Aguinaldo de Cachoeira do Vale, Timóteo, Minas Gerais, olha o sol está querendo aparecer, mas a fumaça não deixa, Timóteo está só fumaça, é fumaça puro, não é só Timóteo, não, meu camarada Aguinaldo, é pra todo lado, fi, manda um balanço pra Timóteo, manda um balanço pra Timóteo pra sumir essa fumaça de lá, balança, é, some de Timóteo, mas vai pra algum lugar, né, é, fala comigo Bebiano, próxima, Nico, estou aqui mais uma vez participando desse maravilhoso programa, quero pedir pra você mandar um abraço para o Victor Oliveira, dizer a ele que nós o amamos muito, estamos torcendo por ele, que vai dar tudo certo na vida dele, aí sim, é isso aí, sou de Almenara, moro no bairro Monte das Oliveiras e me chamo Lindessi, a Lindessi, cumprimentando o Victor Oliveira, estamos todos torcendo por você, Victor, vai dar tudo certo, eu não sei o que que é não, mas vai dar tudo certo, aí ó, abertura do balanço, ó, é, acaba fazendo um pigarro da gente aqui, né, não tá fácil, tá seco, menino. Oi, Nico, sou o Gustavo do Baio Vila Bretas, eu e minha família ficamos ligados no BG, você é o melhor apresentador do Brasil, ziu, 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 você é nota mil, manda um abraço pra minha mãe e minha avó, elas assistem todos os dias, que Deus abençoe seu dia, você é sensacional, manda também um abraço pra avó Vivian, que te assiste lá dos Estados Unidos, fala pra vovó Vivian mandar aquele dinheiro verde pra nós aqui, hein, é, esse dinheiro verde é bom, ele é valorizado, né, Lamoni, vale seis quantidades do dinheiro nosso, que que é aquilo que eu tô fazendo ali, hein, aquilo que, não é isso não, misericórdia, oi, oi, oi Elias, não tem outra foto pra você tirar a minha não, oi Elias, você manda uma foto, hã, aí diz o Nike que eu tô fazendo não sei o que, não sei o que, Elias, hã, boa tarde, vovô Nicomé de Chocolate, na melhor hora, eu sempre assisto o melhor jornal de Minas Gerais com o apresentador nota mil, um abraço a todos da equipe, Elias e Chilenda tá lá, hã, 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 pode, ah lá, eu tava assim, ó, ah, 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 vem, vem, ah, ô Elias, tira outra foto aí, Elias, pera aí, tira essa foto aí, bebendo, pois não, vai não, não, rapaz, coloca a foto, coloca a logo aí, rapaz, pra ele fazer uma foto minha, a logo, só a logo, só a logo, aí, vai Elias, Pronto, tirou, tratrap, próxima, né, tira isso daí, menino, aí, olha aí, olá, olá, Nico, boa tarde, eu sou o Marciano do Bom Jardim, em Patinga, eu e meu amigo Wesley, aí da igreja onde congrego, gostaria de pedir um abraço pra nós, seu programa é nota mil, Marciano e Wesley, lá do Bom Jardim, vamos mandar um balanço pra eles lá, balança, o Marciano é gente nossa, né, próxima, Boa tarde, Nico, sou o Kaique, e moro no Bairro Jardim P, em Governador Vadares, Minas Gerais, Nico, manda um abraço pra mim, minha mãe, Andréia, e para o meu pai, Vascaíno, o Josineio, mais importante que o nome do pai, dizer que ele é Vascaíno, o Vasco tá vindo pra aprontar aí, em Lamonia, cuidado, hein, estamos ligados no melhor apresentador do mundo, do mundo, sou o melhor apresentador do mundo, Nico, você nota um milhão, sim, sou mesmo, Kaique, olha lá, Atlético e Vasco, e agora eu quero ver como é que eles vão assistir o jogo, vamos bebeando, boa tarde, Nico, aqui é o Daniel Cavalcante, da cidade de Teoflotone, assisto você sempre, envio um abraço a todos os moradores do bairro Joaquim Pedrosa, e também um abraço para a galera do churrasco do sábado, o Daniel abraço, que galera do churrasco é essa? Hã? Todo sábado tem churrasco? Rapaz, é Daniel, tem que me chamar aí, é lá em Teoflotone.